Música 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 Que o cristalírio? O cristalírio está saindo glorioso Malandro O cristalírio está saindo malandro Malandro igual a cidade onde nós estamos Muito malandro Muito doido Você tem que olhar A estrada Nós começamos O disco Pista livre mesmo Com uma música que é muito especial Que é Velha Amiga Eu vi na hora que ela era uma música Pai, era a melhor música que nós já tínhamos Feito Na hora Música Música Com quem você Pode contar Música Véria Amiga Música É rock'n'roll Pista de dança, saca mesmo Música Você tem que olhar A estrada Música Com uma cara Música Com uma cara cansada Música Como uma velha amiga Música Que você já não aguenta mais Música Música Ela retrata bem o nosso espírito Acabou a primeira vez que a gente tocou A gente só se abraçar e dizer um pro outro Obrigado, saca? Porque foi muito emocionante assim, velho Transmitiu uma alegria O ritmo dela É alegre É vibrante Aí parou todo mundo Todo mundo se olhou Vamos de novo Velha amiga Pista livre pela estrada fora E aí a gente estipilhou para fazer outras canções dançantes, assim como foi o Danço do Boizinho, assim como foi o Super Herói. Só que estava meio que na brincadeira, poxa, que é show grande, tem dois discos de rock, vamos aparecer com músicas dançantes no próximo disco. Música de pista, pista livre. Luta em pista! Eu nunca sento do seu lado Eu não aguento o seu papo Você não parece comigo E nem parece meu amigo Às vezes fingo não ouvir Você falando Às vezes tenho que fugir Vou pro outro lado Pista livre tem vários sentidos Pode ser a pista de uma casa noturna desimpedida ali pra você dançar Pode ser uma estrada com as duas vias desimpedidas pra você abusar da velocidade, da liberdade Pode ser pista, né? Uma pista livre, às vezes até um conselho é uma pista livre E amanhã o que vai ser de você E amanhã o que você vai dizer E amanhã o que você vai dizer O Beto chegou lá em casa Eu tenho uma música nova, vamos gravar Na época eu tinha um computador em casa, podia gravar o que quisesse E puxou E puxou Ela tinha um riff inicial que foi limado por ter várias músicas parecidas Que era uma Eu digo, ah, não, para aí Isso aí, isso aí tá igual de par Vamos só tirar isso aí Vamos meter ficha A gente foi, a gente entrou no estúdio pra ensaiar Já com intenção de colocar essa música no pista livre A gente conseguiu aquilo que eu queria Que era passar o som dos Kinks Passar o som dos Sonics pra música E a gente resolveu pôr no disco Quando nós vimos que o disco tava muito dançante E que precisava de uns rocks, né? A música mais forte, rocona do disco E ela traduz a letra que foi colocada Traduz esse espírito Ela não caiu na festa, não sabe o que perdeu Você não sabe o que perdeu Você não viu o que aconteceu Essa música, e agora eu tô bem louco, elas são meio dedo na cara Eu peguei a Rickenbacker ali, aí comecei a tocar uma... E o Beto começou a cantar em cima Nananananala... E nós começamos a... Nananala... 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 Eu sempre fui fã dele. E agora? Tomamos um foguete homérico junto já, cara. E aí, galera maluca? E agora, galera maluca? Era um cara rebelde que chegava e mandava Ah, vamos tomar no cunque, não sei o quê, eu vou fazer meu rock. Então ele tem uma coisa da atitude dele que, desde que eu sou pequeno, eu me identifico, né? Tranquilo aí. E agora? E agora? Aquele e agora do Lobão que só o Lobão tem. E agora eu tô meio louco também. E agora eu tô meio louco também. Mas aí eu vou falar prazer, né? Uma parada prazer. É isso aí. Esse é o tom. E agora? E agora? E agora? E agora? Eu tô meio louco! E agora? E agora? E agora? Ah, os bonecos que agora vão gravar uma baladinha espiritual, tudo. Ah, agora eu vou tocar com você. A balada do George. Cara, nosso disco tá legal, assim, a variação de música. Precisava de um rocão que a gente pôs, mas tá faltando uma balada. Foi do caralho, cara, baladão. Beatles, Rei Julliard e Bee ali, cara. So fã, cara. O Ace, todas essas referências aí. Sonzão de batera. Gostei do jeito como eu falo com você. Sinceramente, você pode se abrir comigo. Honestamente, eu só quero te dizer que eu acertei o bolo quando te encontrei. E acertei o bolo quando te encontrei. E então o nosso mundo girou. Você ficou e a noite veio nos trazer a escuridão. E aí então eu abri meu coração porque nada é em vão. É muito impressionante pra mim ver uma banda em 2005, sabe? Que sem forçação nenhuma, cara, conseguiu trazer de volta no Brasil, sabe? Uma pureza que o rock'n'roll tem, sabe? Que você não vê mais em lugar nenhum, cara. E aquela coisa que a gente sempre viu nos Beatles, que é tipo aquela paixão pela música, sabe? Aquela... Que é uma coisa que a gente ouve e é aquela música feita com o coração, com a alma, sabe? Aquela... Tipo... É... É emocionante, sabe? Tu ouve os Beatles, é emocionante, sabe? Então, tipo... Eu sempre pensei, pra o dia que eu fizer uma banda, eu quero passar uma emoção assim, sabe? Foi passar o coração, passar a alma. Eu sinto que tudo está interligado. Finalmente vamos botar num disco essa música, né? Tudo que está acontecendo não é por acaso. A música aí é meio grossa. Eu fiz ela, nem existia a banda Cachorro Grande. Essa é velha. Eu sinto a mesma coisa que você. Tudo que você vem dizendo, eu já tinha sonhado. Era pra estar no primeiro, só que não tinha ninguém pra escrever o arranjo que a gente queria e nem ninguém pra executar as cordas. É a primeira vez, né? Que eu vi uma gravação de cordas. Eu só tinha visto muito na época lisérgica dos Beatles, aqueles vídeos deles gravando. Eles muito doidões lá no meio de músicos sérios, né? Tá tudo legal, tá tudo legal, viu? Já dei uma revisada nas partituras ali, no tempo da música. Parece que vai ficar tudo bem. É, eu tive um particular com o Jotinha também. Só o pom 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 peron cam 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 cam. E marcando, né? É não, isso é na segunda vez. Cam cam cam. Exatamente aqui que precisava ter um... Naquela manhã da gravação das cordas, quando eu entrei aqui, eu ouvi os caras tocando a nossa música. De repente eu tenho um buracão aqui. Que assusto. Eu achava que os músicos, na hora de tocar, eles iriam dar risada. Eles iriam falar assim, olha que coisa bobinha, mas... Vamos tocar, né? O nosso trabalho. Mas não, eles... Teve até um comentário, olha que música engraçadinha. Um deles falou... Daí um outro falou, parece Beatles na época do Revolver. Então, eles entenderam tudo, né? Eu sinto que tudo está interligado. Tudo que está acontecendo não é por acaso. Eu sinto a mesma coisa que você. Tudo que você vem dizendo eu já tinha sonhado. Você está bem entrando, né? Olha, as coisas que ele botou a mais. Tudo certo. Claro. Caralho. Ah, você não quer essa última nota chegando, não? Eu fiquei muito feliz por ter ficado, tipo, além do que eu tinha na cabeça, assim. Você é no 25 mesmo, Jorge? No 25 a gente toca o 55 no lugar do... É o primeiro compasso só, depois fica normal, não é? Não, não. Pode tocar o 55 todo. Eu não tinha conversado sobre o quarto de 11 e esqueci de falar sobre o trinado que tem nessa parte. Jotinho acho que pegou. É tocar o 55 no lugar do 25, só isso. É, botar o 55 no lugar do 25. Falar assim, os caras. Era o que você falou o tempo inteiro. Ninguém quis ouvir. É, tava ali, sabia de tudo. É, não, isso é uma coisa que fazia parte do arranjo. Como é que vamos mudar agora? 41. 41, é isso aí. 41. Tinha notado já. 44 40 E. 41 42 42 43 43 Tô emocionado, né? Gravamos a nossa Elenor Rigby, que isso? Hoje eu cheguei aqui e o Rafael falou eu tenho um excelente café da manhã pra vocês. Eu até tava com fome, seria uma boa ideia. Mas daí ele falou vocês vão masterizar o disco no estúdio Abey Road. O estúdio dos Beatles, nossa principal inspiração. A gente tá nas nuvens. O cara que vai masterizar, ele masterizou vários discos que eu adoro. Ele editou tapes no próprio disco Abey Road dos Beatles. Clisbler. Eu não imaginaria que poderia vir alguma coisa ainda pra melhorar o que já tá rolando aqui. Pra mim já tava maravilhoso. Agora com essa notícia, o que eu vou dizer lá em casa? Situação dramática Mensagem telepática Não fique igual Mas atuar Radar meteorológico Indica aeronáutica Situação dramática A CIDADE NO BRASIL